Bem-vindo ao Observatório da Imprensa. Você já guardou o título eleitoral, já esqueceu a tensão que envolveu a eleição americana, mas você sabe que a vida política numa democracia gira sempre em torno de eleições. As últimas e as próximas. O nosso pleito foi municipal, o pleito americano foi presidencial. Mas dessas duas disputas políticas sobrou um confronto extremamente importante que seguramente já está sendo cogitado para as futuras eleições. Este confronto envolve, de um lado, o marketing político. Do outro lado, a comunicação política. E por trás deles, a estratégia ideológica. O marketing político e os marqueteiros políticos andaram muito na moda. Já falamos muito sobre os perigos de secundarizar o confronto de ideias em benefício dos truques publicitários. E você certamente já ouviu falar no vedefismo de alguns marqueteiros que tropeçaram nas armadilhas da fã. Com os resultados da eleição paulistana, este marquetismo perdeu a sua aura de infalibilidade. O candidato vitorioso ganhou por seus méritos, mas também graças ao engenho dos seus comunicadores. E esses comunicadores, praticamente desconhecidos, são oriundos do jornalismo. E, curiosamente, na terra do tio Sam, terra natal do marketing político, quem ganhou a contenda não foram os marqueteiros nem os comunicadores. O grande artífice da vitória de George W. Bush foi o estrategista político da Casa Branca. Karl Rowe trouxe para as hostes republicanas os fundamentalistas religiosos ausentes nas eleições de 2000. Apostou todas as fichas na atração daqueles que se dizem tementes a Deus. Apesar do quarto mandamento que proíbe invocar o nome do senhor em vão, Rowe e Bush ganharam a eleição. Quatro anos passam rápido, dois anos passam ainda mais rápido. Mesmo com os títulos eleitorais guardados na gaveta, vale a pena prestar atenção no que vamos discutir. Os maiores astros do marketing político do país foram derrotados nessa eleição. Em São Paulo, a disputa foi a mais apertada. O candidato do PSBB, José Serra, optou por uma equipe formada por jornalistas. Já a campanha de Marta Suplicy do TV foi capitaneada pelo marqueteiro Duda Mendonça. De acordo com o Ibope, em nenhum momento a candidata conseguiu índices maiores do que os de Serra. E no segundo turno, apostou todas as fichas no debate da TV para tentar uma virada de última hora. O marketing desta última campanha, a partir de São Paulo, se apresentou de maneira diferenciada. Dois estilos se apresentaram. Um estilo muito emotivo, um estilo que procurou de uma certa forma recuperar campanhas do passado. Até uma campanha coronada, que foi a campanha da Marta Suplicy, que foi a mesma campanha do Paulo Maluf, que foi a mesma campanha do Ita. Mas nem todos concordam que haja diferença entre o trabalho de um publicitário e de um jornalista. A eficiência é que falaria mais alto. A ideia se o marketing é melhor, se sua formação for de marketing, ou se é melhor porque sua formação foi de jornalista, foi de uma universidade jornalista, ou de sua produção, e na origem foi no jornalismo, não me parece que faça algum tipo de diferença. A preparação de uma campanha política, ela envolve um número tão grande de especialidades, que o comando, o que importa é a cabeça desse comandante, não se quando ele fez faculdade, ele, por exemplo, fez a administração de imprensa. Quer dizer, eu não sei por que que me cheira um pouco de querer facilitar e simplificar uma ordem complexíssima de ações que você faz, e também minimizar o papel fundamental do candidato em seu momento. Eu acho que nós todos estamos um pouco, um pouco querendo ser dono do espetáculo que não é nosso. Para César Maia, eleito pela terceira vez prefeito do Rio de Janeiro, e dessa vez em primeiro turno, o Segredo é uma boa equipe de comunicação. Porque a função comunicação, no mundo de hoje, é uma função implícita de todas as funções de governo, seja saúde, transporte, não se trata de uma assessoria, se trata do próprio gestor entender que de nada adianta ele ter bons programas, bons projetos, se ele não conseguir comunicá-los adequadamente, se ele não conseguir ser percebido assim. Quando está na oposição, cabe ao partido manter uma equipe permanente, não precisa de gênio nenhum. Quer dizer, quando a gente chama de marqueteiro, aquele ser iluminado, que entra durante a campanha e tem ideias vitoriosas, isso não existe mais. A tecnologia eleitoral hoje, ela hoje está absolutamente acessível a todos. Eu nem sei se não é melhor uma pequena agência de publicidade, porque ela vem com pessoas cheias de motivação, que vão concorrer no mercado, que é um mercado que destaca, que dá visibilidade. Eu nem sei se é melhor isso do que alguém que no final tem oito, nove campanhas, que não se emociona mais, que perde a paciência, que traz os dilatados. A verdade é que as urnas deram um claro recado a candidatos, jornalistas, publicitários ou marqueteiros. Velhas práticas eleitoreiras, como por exemplo, tentar caluniar o adversário, cada vez funcionam menos. E nós estamos chegando ao fim de um ciclo do marketing da forma. Vamos começar a abrir um novo horizonte para o país, que é o marketing do conteúdo. O mapa mostra com clareza, o presidente republicano George W. Bush venceu principalmente nos estados do centro e do sul do país. Enquanto nas grandes cidades, o eleitorado preferiu John Kerry. A eleição foi apertada e as redes de TV evitaram de toda forma fazer previsões. Mas ao contrário de 2000, o resultado das urnas saiu rápido. Um dia depois da votação, o democrata John Kerry já admitia a derrota. Para os analistas, a supremacia de Bush foi uma vitória do medo sobre a esperança. O trauma do 11 de setembro ainda se faz presente. O Bush, ele teve um gancho, um eixo central, que é o combate ao terrorismo. E ele passou para os americanos a ideia de que ele significava, como significa, o maior poder contra o terrorismo mundial. Então, com medo de que os Estados Unidos sejam novamente atacados, evidentemente, esse discurso do medo fez com que ele ganhasse a campanha. O Kerry já trabalhava no sentido da descompressão, da descontração, de um diálogo mais efetivo com o mundo, uma relação mais estreita com a Europa, refrazer as, digamos, curar as feridas abertas pelo Bush durante os últimos anos. E, evidentemente, esse discurso não entusiasmou tanto, apesar de 50 milhões de eleitores, não entusiasmou tanto quanto o discurso do medo. A disputa pela Casa Branca foi milionária. Só com anúncios na TV, foram gastos mais de 600 milhões de dólares. A campanha de Kerry ainda recebeu um reforço, um forte apoio dos principais jornais norte-americanos. Mas de nada adiantou. Os democratas acabaram vencidos pela maioria conservadora do país, que reagiu a temas polêmicos surgidos durante a campanha, como o casamento gay e o direito ao aborto. O passo decisivo da campanha de Bush rumo a mais quatro anos na Casa Branca, segundo os analistas, foi seguir a vertente da defesa da palavra de Deus. O discurso, baseado no conservadorismo moral, em muitos momentos se sobrepôs à discussão de questões políticas. O responsável por essa estratégia foi o veterano assessor político Karl Rove, que viu no eleitorado evangélico a chave da vitória republicana. O que acontece nas campanhas americanas é que a comunicação passa ideias síntese, focos centrais de problemas. A questão do aborto, direito do aborto para as mulheres, a questão dos imigrantes. Então, ao final de uma campanha, você sabe tranquilamente quais são as diferenças entre duas propostas, as propostas do Bush e as propostas do Kerry, por exemplo, os democratas. A mídia já deu sinais de que vai marcar o governo Bush sob pressão. E um exemplo é que, passada a eleição, os jornais continuam batendo forte no presidente eleito. O mais direto e contundente foi o jornal inglês Daily Mirror, que estampou na capa a pergunta, como tantos podem ser tão burros? O mais direto e contundente foi o jornal inglês.